A obesidade tem se tornado um problema em escala mundial, como conta o Dr. Marco Aurélio, pesquisador da Faculdade de Medicina da USP. Nos últimos 30 anos houve um incremento vertiginoso da faixa de sobrepeso. Hoje dados apontam que 40% da população brasileira se situa na faixa do sobrepeso e 10% da população já na faixa da obesidade. Existem vários critérios, várias formas de classificação da obesidade. O mais utilizado pela própria simplicidade e praticidade é o chamado índice de massa corpóreo. Esse índice é uma fórmula matemática simples que consiste na divisão do peso pela altura duas vezes, ou seja, do peso pela altura ao quadrado. E através da obtenção desse índice, conseguem-se estabelecer faixas em que realmente a gente consegue classificar os indivíduos. O índice até 25 é um índice de normalidade. Entre 25 e 30, temos a faixa intermediária conhecida como sobrepeso. E a partir de 30, aí sim a obesidade. Obesidade dividida em três níveis. A obesidade grau 1, entre 30 e 35. A obesidade grau 2, entre 35 e 40. E a obesidade grau 3, ou obesidade grave, ou obesidade mórbida, também conhecida com este adjetivo, que consiste no índice a partir de 40. A obesidade significa um excesso de gordura a tal ponto que possa comprometer a saúde. A forma como o excesso de gordura atua nos obesos pode provocar diversas doenças. Nos últimos anos, se percebeu que a gordura é um tecido metabolicamente muito ativo. E que produz uma série de substâncias que são conhecidas como adipocinas. Que está intimamente relacionada com o surgimento e o desencadeamento de uma série de doenças. As doenças mais importantes são aquelas de natureza clínica, como a hipertensão arterial, a diabetes, as dislipidemias. Hoje se dá muito enfoque às doenças de natureza ortopédica, fenômenos de natureza vascular periférica, com varizes, dermatites. O tratamento da obesidade considera diversas variáveis. O grau de obesidade em que a pessoa se encontra e as doenças possivelmente associadas. Em certos casos, a intervenção cirúrgica é a mais recomendada. De uns 5 anos para cá, aí começou a influenciar na minha saúde. Eu comecei a ter a pressão alta e tudo. Então, para não acabar virando uma bola de neve e aumentando cada vez mais os problemas, eu optei por estar tentando controlar de uma maneira mais drástica. Que essa doença, ela é agravada ou precipitada pela obesidade. E que o controle de peso redunda numa melhora dessa doença associada. A gente vê que vários pacientes, às vezes, no curso do controle de peso e uma perda expressiva, acabam se vendo livres de uma série de medicamentos que, antes da operação, antes do tratamento, eles utilizavam com uma frequência regular. Tchau, tchau.